Fala galera, Marte da Aerobeleza, começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, eu tô vindo aqui no aeroporto, galera. Acabei de morrer pro tanque de guerra, mas aparentemente não foi só eu, tropa. É isso mesmo, ele morreu uma rinca de gente aqui no aeroporto, galera. Morreu 3 ou 4 carinha aqui no aeroporto. E eu vim aqui correndo, galera, pra poder pegar o luxo do ficar. Ó, acabamos de morrer mais um, ó. É o prazo de falar, já morreu mais. Ó, morreu de novo. Ó, finalizou agora, né, na verdade. Não, usou o reviver, morreu de novo. Mano, é possível pra tirar o nosso que usou o reviver, meu Deus do céu. Esse tanque é muito apelão, tropa. Ah, ele tá tirando pra cá, galera, no morro, ó. Ó o luxozinho deles aqui, ó. Tinha dois carinha no aeroporto, galera. O Ramon e um tal de não sei o que lá, novo mapa, alguma coisa assim. Nossa, tá cheio de luxo aqui, tropa. Meu Deus do céu, tem que achar o luxo do outro ainda, né. Bom, galera, eu moro aqui no morro. Eu vou levar esse luxo aqui embora pra base rapidinho. Eu já volto a buscar mais, senão os caras vêm aqui e acabam me matando ainda. Ficam ali vidrados, tentando jogar a luxo fora, essas coisas. Bom, galera, já levou o luxo embora pra base lá, ó. Tô seguindo o platinosa aqui, ó. Eu tenho que ir lá buscar o loot, ó. Tomara que ele venha com mais loot ainda, tropa. Vamos esperar. Pode ser que esse daqui é o dono do outro loot, né, galera. Daí eu consigo achar o outro loot também. Mas deve estar ali perto, né. No mínimo um foi ajudar o outro e morreu junto. Ó lá ele lá, ó. Morreu igual bosta. Platin, respeita o alco, meu Deus. Platin. Vem buscar o loot. Ah, o lootzinhozinho, Platin. Muito obrigado pelo loot. Platin, ó, a vez aqui. Nossa, cadê o loot daqui? Será que já tinha pegado... Olha, já tava pegando quase tudo já, galera. Nossa, se eu deixasse aquele, se eu tivesse planador, ele usava e já ia embora. Vou levar o loot embora de novo pra base, tropa. Nome do mapa, ó. Tem mais um. Aquele aqui, ó. Tá vendo? Se eu deixo, ele usa um reviver, ó. Quer dizer, eu uso o planador e tchau, obrigado, ó. Morreu igual bosta. Muito obrigado pelo loot. Agora vou jogar as coisas que eu não quero jogar fora. Roupa de osso eu não quero, vou jogar fora. Vou pegar a máscara só, né, tropa. A máscara não vou deixar, não, porque a máscara não é tão fácil de achar, né. Pelo menos não nesse mapa, né, tropa. Bom, galera. Já levei o loot embora. Olha os partidos aqui, ó. Falando que a base do Alpha vai cair, ó. Base pirâmide. Essa base pirâmide vai cair hoje. Coitadinho dos partidos. Mal sabe ele que o Alpha já tá atrás deles. Bom, galera. Acho que eu aproveitei, procurando a base dele pra poder raidar. Acabei achando aqui uma base boost, né, tropa. Vou mostrar pra vocês aqui uma localização, tá. Ela fica aqui, ó. Entre Krolls, não sei o que lá. E adventra em alguma coisa, né, tropa. Que as duas guys state aqui, né, galera. Como se fosse um guys state do novo mapa lá, tá. Ela fica entre os dois aqui, tá, tropa. Essa base boost aqui, nesse servidor aqui, galera. Eu já até peguei ela uma vez, tá. Essa base boost, tropa. É a melhor que tem pra você pegar, tá. Ela tem loot também, tá. Não é só o loot do gabinete. Eu até peguei ela uma vez, acho que no outro vídeo, né, tropa. Que eu joguei pra vocês. Que eu joguei nesse mapa aqui. Só que eu não achei o gabinete, né, galera. Na verdade, nem procurei o gabinete, né. Porque pra mim, nesse mapa aqui, eu já peguei uma base boost que ela não tem gabinete, né, tropa. O gabinete fica invisível, né. Você não consegue achar. Você pode limpar a base na bomba que você não consegue achar o gabinete da base. É como se fosse debaixo da terra o gabinete. E aí, um dia eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. É, aqui no canal, né, tropa. E alguns dos inscritos falaram que tinha essa base boost. Ela tem sim o gabinete, tá. Então eu consegui achar o gabinete dessa base aqui, tá bom. Então eu vou hidrá-la aqui pra vocês. E pra mostrar também aonde que fica, né, tropa, o gabinete. Pra quem não sabe, assim como o Alfa não sabia, tá bom. Colocar mais três bomba óleo aqui rapidinho. Lembra que essa base aqui, galera. Você não precisa trazer muita bomba não, tá. Porque ela tem bomba óleo também nos baús. Aqui, galera, ó. O gabinete fica bem aqui, ó. É só vocês verem aqui pela... Essa geladeira, tá. É que entra essa geladeira aqui, ó. Atrás da geladeira. Nessa parede. Beleza, não tem ninguém no report. Ó, aqui, ó. Bomba óleo que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Você não precisa nem trazer muita bomba não, tropa. Só que o certo é você ter o planador, né, galera. Porque se você raidar de baixo pra cima. Você vai gastar muito mais bomba, tá. Por incrível que pareça. Você gasta mais bomba do que se você raidar de cima pra baixo, tá. E o certo é você raidar ela quando ela tá já entrando em DQ, né, tropa. Daí você gasta muito mais pouca bomba ainda. Você gasta muito menos bomba, né. Não muito mais pouca bomba. Ainda existe, né, Alfa Platinum. Ó, seringa. Ó, seringa eu já tenho aprendido também, né. Mas quanto mais seringa você ter, menos você precisa aprender, né, tropa. Ó, o gabinete fica bem aqui, galera. Vou acho que vai fazer isso agora já. Dá pra mostrar pra vocês. Ó lá o gabinete. Tá vendo? Ela fica ali na parede, galera. Ó, o gabinete fica bugado, né. Porque tem muita gente que fala, ah, Alfa, bug dá ban. Não, Platinum, Alfa, bug não dá ban, tá. Vamos fazer o que a gente pensa assim. Bug não dá ban, tropa. O próprio Ledge te ensina a fazer bug. Como esse bug do gabinete fez, né, men. Você consegue acessar o gabinete através da parede bugando o gabinete, tá. Tá, então é só burrice mesmo pra poder pensar que bug dá ban, tá, tropa. Bug não dá ban. O que dá ban é report em massa, tá. O Ledge é o único jogo que se você ficar muita gente reportando a mesma pessoa, aquela pessoa toma ban, tá. Mas bug não dá ban, tropa. Bug não é um problema seu. Bug é problema de quem criou o jogo, tá. Então não precisa se preocupar que alguém vai banir você porque você tá usando bug, tá bom. Isso não existe. E agora vamos raidar uma outra base aqui, né, tropa. Eu já tinha deixado aqui uma cama aqui perto. Aí eu acabei achando uma moto ali perto e vim aqui pra poder raidar, ó. Olha o nome dos caras. Mau Eloa e Eloa Mau. É o Patati Patatá, né. Eu já vi muitas vezes, mas na verdade aqui o nome de player no jogo de Patati Patatá. É o mais esquisito do mundo. Tropa, uma dica pra vocês, ó. Quando for raidar assim, ó. Coloca bem no cantinho e você dá dano na parede que tá na frente e também na parede que tá de trás, viu. Você gasta muito bem nas bombas, viu, tropa. Aqui tá vendo a parede de trás, ó. Deu dano também. Então, quando o roof tiver virado assim, ó. Você coloca bem no cantinho, galera. Bem no fundo mesmo dele. Você consegue pegar dano nas duas paredes ao mesmo tempo, tá. Aí você gasta... A bomba que você gasta ali pra raidar duas paredes, você raidar uma parede só. Quer dizer, a bomba que você gasta ali pra raidar duas paredes, você raidar as duas com a quantidade que você raidar uma parede, né. Lógico que eu entendi. Platin... A mente bugada, Platinowski. Lembrando que hoje tem live, viu, tropa. Sem falta. Hoje, às sete e meia da noite, tem live lá no YouTube, tá, tropa. Aqui no YouTube, na verdade, né. No outro canal do YouTube, tá, tropa. Lá no canal de lives. É Play Alpha Live, tá, tropa. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Então, pra você que quer jogar com o Alpha aí, a gente vai iniciar um servidor hoje, tá, tropa. Vamos iniciar um servidor do zero hoje, lá na live, pra jogar com os inscritos, tá bom. Então, se você quiser jogar com o Alpha, é só você se inscrever no canal lá. Seguir o Alpha lá na tropa no canal. Ativa o sininho lá. Deixa o seu like. Compartilha o vídeo com os meus amigos lá. E vamos assistir o Alpha na live, né, bem. Vamos jogar junto com o Alpha lá na live, tá bom, tropa. Nesse canal do YouTube aqui também, tropa. Pra quem não for inscrito, já se inscreveu também, bem. Deixa o seu like. Amanhã tem mais vídeo, viu. Lá, aqui, salve. Beleza. Cadê o Gabinels? Nossa, tem que raidar uma porta de ferro, tropa. Bom, não tem explosivo ainda, né, galera. Vou ter que raidar na bomba óleo mesmo. Trinta bomba óleo, é de boa. Vou raidar. Vou ter que ter que ir embora, tropa. Depois os caras ficam online, aí vai que os caras entram em clã aí. Aí acaba o pano na base, aumenta muito, aí já era, né. Os caras, é sacrifício, né, tropa. Pra você poder raidar depois. Então é melhor raidar agora. Pode ser que não tenha loot, você raidar, é... Gastar trinta bomba óleo em porta de ferro, né, tropa. Você nem sabe se tem loot. Porém, ó, tá caindo um airdrop lá na cruz de óleo, tropa. De novo. Mais um drop caindo. Vou, acho que vai dar pra que raidar aqui, né. Ó, o Gabinels, beleza. Vou raidar aqui rapidinho, ó. Os dois platinotos dormindo. Deve ser marido e mulher, tropa, quando é assim. Namorada e, né, os dois namorados, quando é assim, joga junto. E o nome parecido, né. É, pelo jeito, loot não tem não, galera. Só um impacto mesmo e tchau, obrigado. Aí, vou... Eita, nóis. Boa só a alma do platinotos. Platin! Alma! É, foi só a alma mesmo pro céu, né. Porque a... O corpo do platinotos foi pra praia. Nossa senhora. Não tem luxo aqui pra nada, galera. Meu Deus, isso é só prejuízo. Não, prejuízo não, né, galera. É uma base grande. E a parede de uso, né. Então, com certeza, ele ia aumentar isso aqui depois. E aí, poderia dar trabalho pra poder raidar depois, né, galera. Então, melhor raidar agora. Só ir pra esse daqui, galera. Vou lá na base rapidinho pegar o carro. Se armar. Pegar uma Famas lá. Uma rota de ferro. E vou correndo ali na estrutura de óleo pra tentar pegar o drop também, né, tropa. Tentar pegar... Achar aí o pó branco, né, galera. Então, não achei explosivo ainda. Bom, tem uns BR aí no servidor, galera. Já descobriu que é o Alpha que tá aqui no servidor. Já começaram a mandar mensagem no privado. Mas, enfim. Vamos tentar exponder aí que o Alpha tá aqui no servidor o máximo possível, né, tropa. Já começaram a oferecer loot pro Alpha. Já tá complicado o negócio aqui, galera. Cadê? Ó, tem mais um chegando ali, galera. Mais um de carro. Vem, bate no carro do Alpha, vem. Oxê. Que buguei esse, meu Deus. Deu dano aonde? O carro tava longe ainda, galera. Pessoal, eu posso tá largado também, né, tropa. Ou ele tá largado, né. E o carro tava longe, mostrou que arrancou o dano do carro do cara. Ficava quase dois metros de distância, meu Deus do céu. Acelera, acelera. Ó, só se bater no carro aqui, ó. Já pega fogo, ó. Eita, mais uma. Arrancar o combustível dele. Opa, 248 combustíveis? Ah, Maria. Muito obrigado, Patinho. Aí, boa. Já pegou fogo. Obrigado, Patinho. A gente já bugou tudo agora. Meu Deus do céu, socorro. Desceu, boa. Isso, fica fora do carro. Fica fora, Patinho. Fica fora do carro. Fica. Isso, pula uma gazela aqui, ó. Pra tentar liberar dano, liberar dano. Tomou 28, 28. Show de 28. Ah, tinha respeitado, mãe. Então, morreu. Explodir esse carro dele aqui. Liberar dano, liberar dano. 28. Ah, acho que eu tava acertando. Era no carro, não era nele, não. Tá arrancando 28 do mesmo jeito. Eu vou dar ré aqui, galera. Vou tentar acertar nele de novo. Sai, boot, desgramado. Sai daqui. Sai, boot. Ixi, mais um. Eu queria roubar combustível do carro em Alfa. Tanto ele, liberar dano, liberar dano, morrer igual a bosta. Respeito, Alfa, bem. Roubar combustível de outro, Patinho, Alfa, que toma. Liberar dano, 44. Tomou 29, 28. Tomou chuva de 11. Liberar dano, morrer igual a bosta. Patinho, respeito, Alfa, bem. Isso, uso o reviver. Isso. Isso, uso o reviver, vai. Eu vou ficar esperando você usar reviver, encher a vida, recarregar a arma e depois eu te mato, tá? Não se preocupe. Vou terminar de explodir aquele carro dele, galera. Mas aqui não tem nada a mochila. Só lixo. Vou terminar de explodir esse carro dele aqui. Acelera, acelera. Tomou. Ah, morri. Não é possível. Esquece.